Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre portfólio físico, como que você vai poder fazer o portfólio físico, com que inspiração, como juntar todos esses trabalhos e um monte de coisa a mais. Pra quem não sabe, esse era um tema que eu falei no meu blog. O meu blog faleceu, ou seja, eu mantei ele. Eu apaguei porque eu não uso mais e eu vivo aqui no YouTube, então é muito mais fácil repassar todo aquele conteúdo aqui pro canal, tá? Pra você que não viu, tem um vídeo que super vai complementar esse que eu tô fazendo, que se chama Como Fazer Portfólio Online. Então, você clica aqui em cima e assiste esse vídeo, porque aí você vai entender melhor como fazer um portfólio físico bem mais organizado e como escolher os melhores dos trabalhos e todo o resto que é preciso ter no portfólio, tá bom? Quando você for começar a fazer um portfólio, por favor, pelo amor da deusa, se planeje. Tudo que eu tô repassando aqui foi experiência própria, experiência que eu aprendi na raça. Fazer um portfólio físico vai ser tipo um livro pra você carregar pra lá e pra cá e que ele precise durar. Ele vai carregar pra lá e pra cá tudo aquilo que você fez melhor na sua vida pra você sair mostrando pras empresas. Nesse caso, como eu me informei em moda, eu estou focando meu portfólio pra estamparia. Então, não se assustem com o tamanho dele. O meu primeiro portfólio, mais antigo, que foi quando eu saí da faculdade, depois que eu fui ficar bem pra fazer o TCC, é um A3. É, ele é bem grande. Ele tem 28 por 21 centímetros. E, no meu caso, na minha área, você precisa ter um espaço grande pra você visualizar como é que a estampa vai ficar. Por exemplo, nesse meu portfólio antigo, que é a A3, eu levei um mês pra fazer, mas assim, eu levei um mês pra fazer o quê? Pra aquarelar todos os elementos do meu sketchbook, pra digitalizar tudo, pra editar a imagem, pra limpar a imagem, pra arrumar tudo, pra conseguir pesquisar layout, pra conseguir arrumar isso e colocar dentro do meu portfólio. Então, não pense que é uma coisa fácil de se fazer. O meu portfólio antigo é esse. Ele nem cabe na tela, porque ele é grande. Eu meio que me empolguei, coloquei um monte de coisa nele. Mas esse é o primeiro portfólio, foi uma experiência legal para ter ideias do que fazer e o que não fazer. Esse portfólio, ele tem capa dura, que eu queria que ele durasse pro resto da vida. E ele tem papel coucher de 200 de gramatura. Eu aprendi muito sobre papel quando eu frequentei muitas feiras independentes. Eu fiz um vídeo sobre feiras independentes. Só que a saia em cima. Eu fiz a impressão na Tesouro Laser, que é uma gráfica aqui de São Paulo. Tem lá na zona do centro e em outros lugares. É só você entrar no site deles. Eu fiz também meu projeto de TCC inteiro lá. E sempre que eu preciso fazer alguma impressão, algum trabalho pra feira independente, pessoal, meu, eu sempre tô indo lá. O meu portfólio deu em torno de 400 reais. Por quê? Porque ele é uma A3. Ele tem 28 por 21. Ele é muito grande. E como ele tem capa dura, blá blá, isso encarece. Mas se você fizer um portfólio A5 ou A4, provavelmente ele vai dar menos. E também, meu portfólio é inteiro colorido. Tem muita estampa, então isso também encarece. Então você tem que pensar. Precisa juntar dinheiros pra fazer um bom portfólio que dure muito tempo e que tenha todos os melhores trabalhos possíveis. Nesse caso, eu fiz um portfólio que tinha um geral de tudo que eu sabia fazer. Porque eu estava me formando na faculdade e eu estava procurando emprego. Então eu falei, vamos mostrar o que eu sei fazer. Então eu coloquei um geral de tudo que eu sabia fazer. Bom, eu foquei em um tema principal. Tudo o que eu faço com os meus desenhos, no modo geral e bem mais organizado. Eu coloquei algumas das minhas estampas do TCC, daquele método de seleção que eu contei lá no meu vídeo de portfólio online. Aí tem o processo criativo, que é o famoso making of de como eu fiz as estampas, os elementos separados, a estampa inteira e a simulação da estampa nos mockups, que eu também falei no vídeo de portfólio online. E colocar o processo criativo das estampas dá uma puta diferenciada no trabalho e mostra o passo a passo de como você pensa no desenho. É como se fosse mostrar pra pessoa como é o seu raciocínio imagético. E eu sempre escutei isso de todos os meus professores, seja dentro da faculdade, como também os professores de cursos livres. Eu coloquei mais pro final alguns elementos dos meus 15 sketchbooks com estudos. Por exemplo, eu peguei referências de estudos que eu fiz a lápis mesmo, grafite, nanquim e coloquei ali pelo caminho. É uma parte de um processo, então faz parte do processo criativo. Antes de fazer esse portfólio antigo, eu fiz uma lista de todos os trabalhos que eu já tinha e aí eu fui riscando e fazendo a seleção pra poder escolher os melhores. Chegou naquele pedaço, putz, eu não entendo nada de diagramação nem layout, porque eu não sou designer gráfico, eu sou designer de moda e mexo com estamparia, e ilustração, e caligrafia. Eu consegui encontrar um jeito de conseguir dar a volta por cima e me desenrolar com esse problema. Eu fui cantar referências e inspirações. Por quê? Como meus professores já me falavam, vai atrás de referências e inspirações que mais te atraem, mais te chamam a atenção. Por quê? Porque quando alguma coisa chama muito a sua atenção, aquele negócio ali é alguma coisa que você quer passar no seu trabalho. E aí isso é uma ferramenta que pode te ajudar com uma inspiração. Então o que eu fiz? Eu busquei algumas referências de revistas de moda gring nacional e alguns livros nacionais, no caso, que eu tive que observar as cores, as fotos, o jeito que eles escreviam, o estilo da tipografia, a diagramação e como eles posicionavam citações. Porque no meu TCC e no meu processo criativo tem muita citação, no meu portfólio também tinha, então eu precisava disso no caso. Depois que eu consegui organizar isso, eu pedi sugestão pra amigos e também depois, claro, né, aproveitei os professores da época da faculdade no TCC pra pedir sugestão. Porque, né, eles são formados na área e eles podiam me ajudar. Bom, as revistas que eu usei pra referência pra esse meu portfólio antigo, ou a parte são gringas, tem, acho que, duas coisas só nacionais. Se vocês não sabem onde encontrar ou procurar, na minha faculdade eu usei elas pela biblioteca. Vocês podem, talvez, comprar online, vocês podem tentar ver se tem e-book que às vezes ajuda e não fica tão caro. As revistas gringas que eu usei foram Revista Friche, Friche, acho que era francesa, não lembro como é que fala. Revista Dazed and Confused, revista ID, revista Rook Magazine, que é daquela menininha fofa que é um ícone de moda, que ela começou super novinha, que é uma loirinha, ficou famosa aí na internet. E a revista Amarelo e o livro do Ronaldo Fraga, que são dois nacionais e, tipo, ai, eu adoro a arte gráfica deles. Agora, o meu portfólio atual, inicialmente eu tava pensando em fazer ele no A5. Só por muitas desmotivações, eu acabei fazendo em A4. Porque começo do ano, de 2017, eu fiz um curso com a Catarina Gushke, que eu fiz um vlog sobre a sala ilustrada, tá aí em cima. E aí, conversando com a Catarina, ela me deu sugestão, Ana, com toda a sua poética, com tudo que você tá passando, com todas as suas referências, vamos fazer assim. Eu tinha umas flores secas dentro do meu sketchbook há 500 anos. Eu fiz uma pesquisa de referência, de imagens, pra eu saber como é que eu tava no momento. Porque a cada fase a gente muda bastante. E aí, nessa pesquisa, as minhas cores estavam bem diferentes da última vez que eu vi a Catarina. As flores mortas combinam perfeitamente com as cores que a gente encontrou nas referências. Então, resolvemos fazer o seguinte. Com essas flores, eu ia criar uma caixa de madeira MDF que eu fiz. Aí, eu usei essas flores e criei estampa pra essa caixa, né. Eu usei um processo que chama transferência, que eu usei foto e impressão a laser pra colar nessa caixa. E ficou maravilhoso. Então, a minha caixa é estampada. E essa caixa abriga o meu portfólio. E dentro do meu portfólio, tem a parte impressa e tem a parte que eu fiz a mão. Ou seja, são várias telas em pintura com acrílica, que eu já fiz vídeo aqui pro canal, mostrando como é que eu faço essa pintura com acrílica diluída, que é uma acrílica que funciona como aquarela. Nesse meu portfólio, eu misturo coisas impressas com vários outros trabalhos que eu já fiz e com coisas feitas manualmente. Porque eu foquei agora nesse segundo portfólio e mais recente só em estamparia. E aí, eu fiz o quê? Eu dei uma boa resumida, deixei bem mais... Eu fiz aquela coisa básica. Eu coloquei a estampa corrida numa folha inteira. Aí, depois eu coloquei do lado uma explicação de como ela foi feita, bem resumida, sei lá, fiz em lápis, caneta, nanquim, depois eu reportei pro Photoshop e essa estampa serviu pra tal coisa. E aí, depois, atrás disso, eu coloco a simulação da estampa, né? Que é a estampa no mock-up, na caneca, no sofá, no coisa assim. E aí, várias outras estampas. Então, são estampas do ano passado, se eu não me engano, porque eu fiz um curso de estamparia, né? Pra melhorar a composição e tal. E aí, depois, eu fui colocando estampas mais recentes. Aí, no final, chegam as estampas das flores, que é a estampa da caixa. Então, tem uma conversa ali. Então, ficou muito fofo. E aí, eu não fiz em papel sulfite, coxê, nem nada. Eu fiz um papel reciclado, off-white. E a paleta de cores tá maravilhosa. Eu fiquei, meu Deus, acho que foi o melhor trabalho que eu já fiz. E aí, é esse meu portfólio atual. O único problema é que vai ser ficar carregando pra lá e ficar com essa caixa. A caixa é quase um A3, mas pra carregar minhas telas, elas são A4, mas é que elas são um pouquinho maiores que A4. E o portfólio em si é A4. E como eu coloquei a estampa corrida na folha inteira, então fica fácil de visualizar. Nesse caso, eu acho que não seria necessário fazer num portfólio A3, que é grandão. E aí, a gravatura do meu, das folhas, são de 180, e ela é bem grossa até. Mas eu acho que depende de papel. Enfim, você precisa saber qual a linguagem que você quer passar pelo seu portfólio, qual a sua personalidade. Tem que pensar no layout e no modo de organizar. Aí, é legal você ir em papelarias pra pesquisar material. Pega mais ou menos uma ideia do que você quer, dá uma anotada e vai caçando em papelaria, pegar o papel na mão e sentir, ver o que você acha. Pra ver mais ou menos que papel seria legal. Se você trabalha com art design, qualquer coisa, as impressoras de gráficas imprimem até 200 de gramatura. 300 não rola. Eu queria uma vez imprimir em 300, mas... Ou você faz o efeito de aquarela digitalmente, passa no papel de 200, que aí dá certo. Tá bom? Bom, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, tem um login que fica aqui embaixo. Comenta aqui embaixo pra dar sugestões e se você já fez portfólio, como é que você fez. E compartilha pra todo mundo que tá fazendo portfólio. Ou porque você gostou, deixa eu ligar aqui e compartilha. Enfim, é isso. Tchau.